Nunca esqueceu a carteira e saiu sem documentos. Dirigir sem habilitação é uma infração de trânsito e pode resultar em multa e até detenção de seis meses a um ano. Mas para os esquecidos tem uma boa novidade. A partir desta terça-feira, os motoristas podem ter a CNH salva no celular. Para quem esquece a habilitação em casa, realmente vai ser uma mão na roda. A tecnologia, cada dia mais, está sempre avançada. Também tem a facilidade da gente... O esquecimento de um documento, né? E você estando com o celular já fica mais prático de você ver a sua... Mostrar a sua CNH. Eu já tive caso de esquecer, né? Saí de casa na correria, esqueci a habilitação em casa e fui, inclusive, parado na Blitz. Sorte que eu consegui explicar a situação. Mas se eu tivesse com o aplicativo comprovando minha CNH, não ia passar por esse tipo de situação. O novo recurso poderá ser utilizado pelos motoristas que possuem a habilitação impressa no formato atual. E quem preferir poderá deixar o documento de papel em casa, levando apenas o aparelho celular. Lembrando que tem que sempre andar com o celular carregado, hein? Para os motoristas que não possuem a habilitação com QR Code ou certificado digital e querem aderir à CNH digital, é só tirar a segunda via ou renovar o documento.